Você precisa saber estabelecer o preço para o cliente. Honorários cobrados muito baratos, como forma de conquistar o cliente a te contratar, pode denotar uma ideia de que você não é tão bom quanto falaram que era. Se alguém te procurou, provavelmente alguém projetou a sua imagem para esse cliente. Mas quando ele viu o preço que você cobra, ele não acredita no seu serviço. É fácil de você entender como isso funciona. Imagine que em qualquer lugar do Brasil hoje, uma consulta com um médico que seja referência na área que você precisa, varia de 200 a 400 reais ou até mais. Tem médicos aí que você vai pagar 1.500 reais pela consulta dele. Aí a pessoa te indica um médico especialista numa determinada área, e você chega lá e esse médico te cobra 40 reais da consulta, é muito provável que você não vá fazer qualquer exame que esse médico te recomendou, porque ele não te transmite confiança. Um médico muito bom não cobraria 40 reais de consulta. Por outro lado, você tem que saber o meio termo, porque não adianta você cobrar o valor de honorários, que o cliente vai virar para você e falar assim, mas por esse preço, seria melhor eu contratar um advogado que tivesse referência nacional. Então, nem 8 e nem 80. Saber precificar nesse primeiro contato é uma forma extremamente eficaz de conquistar o seu cliente e de fechar o contrato. Se você não sabe precificar, busque estudar, busque se atualizar, busque fazer algum treinamento que te oriente quanto a isso.